Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar como é que você pode estar investindo em Bitcoin e por que é um excelente investimento, principalmente agora, depois de tudo o que aconteceu. Eu vou te mostrar que essa opinião não é somente minha, que eu venho falando disso tem quase 3 ou 4 anos, já tem muito tempo que a gente fala sobre isso, mas agora tem várias instituições muito sérias, famílias muito ricas fazendo a mesma coisa e isso está acontecendo em uma velocidade muito maior do que a gente imaginava. Eu sinceramente acreditava que o Bitcoin e as criptomoedas iriam realmente ficar nos bastidores do mercado financeiro durante muito tempo, eu imaginava pelo menos uns 5 anos, ou talvez uns 10 anos para isso estar acontecendo, o que está acontecendo agora, ou seja, está acelerando esse processo desse investimento em criptomoedas e isso está acontecendo graças a esse ano fatídico, com tudo isso que está acontecendo por conta dessa doença, tudo está se acelerando, a gente está vendo uma transformação digital acontecendo muito rápido. Para vocês terem noção, eu tenho inúmeros clientes que usavam o WhatsApp, usavam uma tecnologia ou outra, e simplesmente em 6 meses eles usam todos os tipos de tecnologia que vocês possam imaginar, todas as ferramentas digitais, fazem reuniões de forma online, ou seja, mudou o negócio deles completamente, empresas, o pessoal trabalhando remotamente, programas de gestão. Eu tenho um cliente que é uma escola, por exemplo, e eles deram um avanço muito grande tecnológico nesses últimos 6 meses, e tudo isso começou a mudar muitas coisas, primeiro por conta dessa doença legal, e segundo por conta de toda a impressão de dinheiro que está acontecendo, e quem faz parte do topo da pirâmide, ou seja, quem tem muito dinheiro, enxerga tudo isso de uma forma diferente de quem está na base da pirâmide. Quem tem muito dinheiro se preocupa muito em estar protegendo o seu patrimônio. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam que dentre os 10 homens mais ricos do Brasil, a enorme maioria do patrimônio deles se encontra nos Estados Unidos. E por que as pessoas colocam o dinheiro dela nos Estados Unidos? Porque quem tem muito dinheiro quer proteger seu patrimônio. Uma vez um amigo meu, um investidor, ele investe há mais de 10 anos, ele me falou algo muito interessante, que ele falou que o exército americano é o que dava lastro para a segurança econômica americana, para a segurança financeira americana. O que significa isso? Significa que todo mundo que tem dinheiro em qualquer lugar do mundo fica receoso em deixar o seu patrimônio num país, por exemplo, como o Brasil, que é um país extremamente inseguro, com uma política super estranha. Então as pessoas têm muito medo disso. Então todo mundo coloca o seu dinheiro nos Estados Unidos, todos os grandes ricos do mundo, porque é um país seguro em todas as circunstâncias, de todas as formas, inclusive por conta do seu próprio exército. Muita gente nunca pensou nisso. Mas o que está acontecendo? Por conta dessas eleições americanas que estão muito confusas, com uma possibilidade, na minha opinião, ficando cada vez mais remota, do Biden, do Partido Democrata, ganhar essas eleições, isso pode ser extremamente perigoso para famílias muito ricas, para grandes empresários, porque ele já alertou que tem como intenção estar taxando grandes fortunas, que é um caminho que o Partido Democrata está querendo percorrer, e também por conta da sua vice, que é a Kamala, para quem não sabe disso, ela é extremamente, vamos colocar assim, socialista de carteirinha, a vice dela, e tem várias reportagens muito esquisitas, tem um portal muito famoso chamado Quartz, que assim que saiu meio que a vitória do Biden na grande mídia, ele falou assim, como seria se acontecesse alguma coisa com o presidente, como seria a Kamala como nova presidente americana. Eu achei essa reportagem muito esquisita e de muito mau gosto, mas no dia que apareceu, que a grande mídia disse que o Biden estava eleito, saiu essa reportagem, e eu procurei também algumas outras mídias falando sobre isso, dando a entender que o Biden está muito velho, que talvez ele não consiga chegar até o final do mandato, ou seja, se você enxerga o Biden como algo de esquerda, comparado ao Brasil, ele é de direita, isso é claro, mas comparado aos Estados Unidos, ele é de esquerda, ele tem uma vice que é de extrema esquerda, então isso seria muito desastroso, e as pessoas têm muito dinheiro, elas têm medo disso, e por conta disso elas começam a olhar o Bitcoin com outros olhos, e por qual motivo? Porque nos Estados Unidos, para quem não sabe, já foi proibido, já foi ilegal você ter ouro, você ter ouro como patrimônio, e aí o que aconteceu? O exército americano, eles foram confiscar o ouro das pessoas, então o americano já tem isso na sua história, então ele tem muito medo disso também, o que abre uma porta ainda maior para o Bitcoin. Então vamos agora aqui compartilhar a tela, que eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas bem legais e bem interessantes, tá bom? Então vamos começar aqui, pessoal. Olha só, 33%, isso é uma notícia agora de junho, 33% dos fundos de pensão, Red Funds, eles já estão investindo em Bitcoin. Isso é uma notícia muito importante, porque a gente está falando de grandes instituições, que na minha opinião, infelizmente, são elas que fazem popularizar um ativo. Infelizmente, é assim que acontece, infelizmente a população não vai divulgando uma pessoa para outra, e vai se popularizando um ativo como Bitcoin. Infelizmente, as pessoas ainda acreditam muito na grande mídia, nos grandes bancos, em todos esses intelectuais, então enquanto eles não fazem parte disso, o povão não entra nesses ativos, o que é muito ruim, na minha opinião. Vamos aqui para o próximo, olha só. Tem um negócio chamado Family Opses, o que é isso? É um fundo de investimento familiar. A pessoa que é muito rica, por exemplo, a pessoa chegou e ela vendeu uma grande empresa, e agora ela tem um grande patrimônio, e ela tem medo de perder esse dinheiro, então ela contrata uma gestora, a BTG Pactual faz isso, vários outros grandes fundos e grandes bancos fazem isso para grandes famílias, e eles vão estar gerindo esse patrimônio de forma mais inteligente, para que essa pessoa não perca dinheiro. E aí vários desses Family Opses, que é o nome que dão para isso, eles já estão interessados em Bitcoin. E por qual motivo eles estão interessados? Pelo motivo do medo de um Biden da vida estar querendo aumentar os impostos, aumentar a herança, então eles já se resguardaram, eles pegaram agora nesse momento de incerteza, já transformaram uma parte do patrimônio em Bitcoin, que é algo bem interessante. E aí vamos colocar aqui, que você é um dos fundos de investimento, eu nem sabia disso, fui aprender isso agora pesquisando, que é um fundo lá, que é muito famoso, eu já conheci esse fundo, que é dos irmãos Wikloves, agora eu esqueci o nome deles, mas é um dos fundos mais famosos, que fazem parte, que ajudam essas famílias muito ricas do mundo inteiro, a estar investindo em criptomoedas. Vamos falar aqui de alguns que mostram aqui. Então você tem aí o Galaxy Investment Partners, que é do Michael Novogratz, que é um cara muito famoso, que eu sigo no Twitter. Então ele aí é um dos fundos, que as famílias estão investindo em criptomoedas. Vamos ver aqui mais um pouquinho sobre esse report, esse relatório da JP Morgan, para quem não sabe, esses grandes bancos, essas grandes empresas de consultoria, elas têm relatórios muito bons, meio que tentando prever o mercado. E não só isso, e mostrando também dados do mercado. E a JP Morgan dizendo, que aumentou bastante o investimento em criptomoedas, e dizendo que esses fundos de investimento, eles já estão passando, olha que loucura isso, tá gente, nesse report. Eles estão passando o próprio ouro. E aí vamos mostrar aqui, olha só, olha esse gráfico que é interessante, mostrando aí os fundos de Bitcoin, simplesmente passando aí os fundos de ouro. Olha só que dado interessante. Outro dado interessante, o fundo de investimento da própria família, o Hot Child, o Hot Child Investment, eles compraram aí 230, isso aqui é mil dólares? Não, é só isso? Não é possível, peraí. Não, eles compraram a participação em ações, 235 mil shares, participações, aí nesse fundo, de Grayscale Bitcoin Trust, que é um fundo de investimento de criptomoedas e de Bitcoin. E olha só, compraram 25 mil, quanto que é isso em dinheiro? Sinceramente, eu não sei, mas aqui, olha só, perto de 1.5 bilhões de dólares em Bitcoin, a família Hot Child comprou. Então assim, se eles estão comprando, provavelmente eles sabem de mais coisas do que a gente, ou então, não necessariamente eles sabem de mais coisas do que a gente, mas eles podem simplesmente, tá, tá num momento de incerteza, eles querem se resguardar dessa forma, tá? Então, mostrando que o Bitcoin, agora, era algo que se acelerou muito rápido, né, as pessoas realmente preocupadas com isso e acelerando o movimento de estar investindo em criptomoedas, que era algo que eu imaginava que ia demorar muito tempo. Outra coisa que também, uma grande empresa também, para estar se resguardando, tá, que é a MicroEast, ela comprou 16 mil bitcoins, no valor de 425 milhões de dólares. E aí o Bitcoin agora, tá gente, eu tô olhando aqui agora, ele tá beirando aí os 16 mil dólares, tá, 15 mil 700 dólares, tá? Então, essa galera toda comprou Bitcoin agora, poucos meses, e teve uma grande valorização, obviamente que uma coisa acompanha a outra, tá bom? E aí, no momento que saiu o resultado das eleições americanas, que eles estão dizendo que vai ser em torno de 14 de dezembro, para quem não sabe disso, muita gente, né, colocando aí, adiantando o resultado das eleições, mas é 14 de dezembro, então, quando sair, as pessoas vão ter certeza do que vai acontecer. Então, o que que pode acontecer, né, gente? Vocês ficarem ligados nisso, tá? Quando confirmar quem é realmente o presidente dos Estados Unidos, pode ser que essas pessoas continuem compradas em Bitcoin, então, significa, né, não só isso, que agora novas famílias e novos fundos comprem mais Bitcoin, isso pode acontecer, isso vai aumentar o Bitcoin, e pode acontecer também do que, né, de ser eleito, por exemplo, o Donald Trump, e aí você não vai ter mais essa preocupação. Então, pode ser que todos esses fundos, eles possam vender tudo que eles compraram, ou podem vender grande parte do que compraram, e o que que vai acontecer? O Bitcoin vai cair. Vamos aqui pro próximo. Outra notícia importante, pra quem não sabe, né, que é a Venom, a Venom, né, que é uma empresa do PayPal, né, do PayPal, que é a, todo mundo conhece o PayPal, é uma empresa que, como se fosse um PicPay americano, tá bom? é uma empresa, assim, de você pagamento mobile, tá? E ela começou a utilizar, né, pagamento com Bitcoin, tá? E aí, graças a isso, também, saiu todos os jornais, falando que o PayPal começou a utilizar o Bitcoin, usando essa plataforma mobile, que é uma empresa à parte que eles têm, que é a Venom, Que é uma empresa super utilizada nos Estados Unidos, provavelmente vai, vai alcançar o Brasil algum dia, tá? Mas pra mostrar que isso também ajudou aí, a tá popularizando o Bitcoin. E por que que a Venom e o PayPal entrou nisso, gente? Porque a Square, que é a empresa lá do Jack Darson, né? Jack Dorsey, né? Que é o CEO do Twitter, né? Ele é dono da Square, que é uma empresa de pagamentos americanas, que ela é utilizada não somente com o aplicativo, né? Com o seu celular, como também ela tem pontos de venda dentro dos Estados Unidos. É um negócio muito legal, pra quem foi nos Estados Unidos já viu isso funcionando, é muito legal. E a Square, olha só, ela vendeu 8.8 bilhões, tá? Em Bitcoin, no terceiro trimestre. Então, com certeza, o PayPal entrou nessa jogada por conta dessa informação. Ele viu que a Square tava ganhando muito dinheiro. E o que que a gente tem que aprender com isso aqui? A gente tem que aprender, pessoal, que é uma coisa que vocês têm que entender, né? As pessoas, elas não abraçam uma tecnologia, não abraçam Bitcoin, porque elas acreditam ou não na ideologia, eu falo isso há muitos anos, elas abraçam porque é lucrativo, porque dá dinheiro. Então, o capitalista, ele quer oportunidades. Ele chegou, o cara lá, o doido do Jack Dorsey, né? No Square, começou a aceitar o Bitcoin, já tem acho que uns dois anos já, ele viu o dinheiro que o cara ganhou e falou, peraí, eu também quero participar disso, tá? E aí, o Square é um aplicativo meio que concorrente do Venom, né? Então, faz todo sentido eles começarem a aceitar Bitcoin. Então, vocês estão entendendo o motivo? O motivo é esse, tá bom? E aí, vamos lá, gente, eu peguei algumas informações aqui, que eu queria estar indicando, que ela vinha em Monjardim, tá bom? Seguiu o perfil dela no Facebook, que ela tem informações muito legais, tá bom? E ela falou algumas informações interessantes, acho que aqui das, das oito coisas que eu falei com vocês, eu peguei aqui duas do que ela tinha dito, tá bom? E aí, vamos aqui, agora como é que você pode estar investindo, né, gente, em criptomoedas, tá bom? Vamos colocar aqui, gente, tem essa, essa exchange, tá bom? Uma exchange muito interessante, chamada Prime XBT, tá bom? E ela tem algumas vantagens aqui, que você pode estar investindo, e aí eu consegui para vocês uma oferta bem legal para vocês, tá bom? Ela é uma exchange que ela ganhou aqui, uma premiação, tá? Dentre as melhores exchanges do mundo, tá bom? Vamos ver aqui alguns outros dados interessantes, ela tem mais de 50 ativos, tá? Dentro da conta dela, eu vou mostrar os ativos para vocês verem, que são ativos bem legais, tá bom? E ela também aqui, peraí um minutinho, ela permite, né, que você, que é um negócio que eu nunca, nem tinha ouvido falar, tá gente? Que você pode, né, escolher pessoas que têm estratégias, né, que têm setup de investimento, e você pode simplesmente copiar essas estratégias, tá? Então, você escolhe lá as pessoas que têm as melhores estratégias, você escolhe quem é, e a pessoa vai fazer estratégia por você, tá bom? Legal, o que mais aqui, né, você também tem um sistema de afiliação, né, ou seja, você pode estar indicando para os seus amigos, e ganhando com isso. Aí tem uma notícia legal, que se você entrar aqui agora, eu vou deixar um link afiliado aqui embaixo, tá bom? Na descrição, se você colocar o código INOVAFLIX, que é a nossa escola, INOVAFLIX.com, INOVAFLIX apenas, tá? Apenas INOVAFLIX, você vai ter aí, né, uma coisa muito legal, se você colocar mil dólares, você vai ganhar 35% desse valor para operar lá dentro. Não significa que você, você não vai poder tirar esse dinheiro, tá bom? Significa que você vai poder operar com esse dinheiro, e aquilo que você ganhar com essa operação, você pode retirar, tá bom? Então, você colocou mil dólares, você vai ganhar 350 dólares, a quantia que você colocar, mais 35%. Você não pode tirar esse dinheiro, mas você pode tirar aquilo que você ganhar com esse dinheiro, tá bom? Vamos ver aqui outras informações legais aqui, que eu estava vendo, opa, que eu estou usando esse negócio de aba. Algumas informações interessantes também, que eles são, né, eles são, tem o QIC, né, que é o Know Your Client, eles não usam, tá? Eles não usam, porque vários vazamentos de dados vieram por conta do Know Your Client, tá bom? Então, eles não usam. Outra coisa também que eu coloquei aqui do lado, é que eles têm um sistema de segurança de carteira, né, que se a sua conta, né, ela foi invadida quando tem alguma coisa, você tem uma carteira meio que extra, para estar protegendo os seus fundos, tá bom? E aí, alguns fundos, alguns mercados disponíveis que eles têm aqui, tá bom? Eles têm as criptomoedas, né, todas as criptomoedas mais famosas, legal, e eles também têm alguns índices, tá? Eles operam aí com SP500, com ouro, né, com petróleo, com crude, né, com oil, né, crude, com moedas também, tá bom? Então, com ouro, então você pode aí, né, tá operando com uma série de coisas, tá bom? E aqui a plataforma deles, olha só, deixa eu abrir aqui a plataforma, que aí suspendeu aqui, né, mas olha só que legal. Aqui você pode estar depositando a carteira, a vantagem que eu achei aqui, que tem muitas ex-changes que não oferecem isso, né, e o que que é isso, né, a plataforma tá toda em português, como vocês podem ver, que você pode depositar com o seu cartão de crédito, tá? Isso é muito simples e muito legal. E aqui a plataforma, pra vocês verem, né, simplesmente aqui, a plataforma de negociação, né, você vê que ela é bem bonita e bem legal, aqui tudo, né, que você pode estar comprando com ela, legal. E aqui o negócio que eu te falei pra vocês, que é o covesting, né, que é o quê? Você pode estar escolhendo aí uma pessoa, né, que tá tendo um bom resultado, e você pode simplesmente copiar a estratégia dele, tá? Aí, cara, cada um, né, sabe o que faz com o seu dinheiro, não tem nada a ver com isso. E legal, e aí pra finalizar, tá bom? Eu queria estar indicando pra vocês aí, né, pra finalizar, como é que você pode estar investindo, né, como as pessoas bem-sucedidas, esse curso ficou muito bom, e ele está extremamente acessível, a gente já tem aí algumas, né, centenas de alunos, então tô certeza que vocês vão gostar. Então é isso aí, pessoal, obrigado aí de coração, tá bom? E aí a gente se vê até o próximo vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, é isso aí, até mais, e assinar o canal. Tchau. Tchau.